eu peguei você tá aqui hoje opi fala que o pessoal todo mundo saudade de você engole e machina e engole machina primeiro engolho oi gente peguei você na bolha é e hoje você está fazendo o que aqui na casa do seu pai do seu irmãozinho da sua tia né comendo não mas não aquele negócio das luvas que quer fazer trabalhando depois vou mostrar você vira ralando olha que ela está com as louvas de quem mas meu deus e antes disso eu mostraria churrasqueira de hoje é só fazendo quem moça contratou essa moça para fazer churrasco tá com o nome foi minha gente prazer de lã churrasqueira do dia nossa mas eu não gostei dos seus rastros não moça mas tem mais um pedacinho e quer mais um pedacinho eu aceito só pra não assim olha fazer desfeita mas tá muito ruim o pino tá ruim nossa nossa quem tá comendo tá quente nossa esse limão você colheu onde parece uma laranja nossa gente ela me deu a linguiça de frango mas tá queimando minha boca toda eu tô de dieta não posso comer muito assim não e aí quem fez churrasqueira linda nossa querida alaíde gente e foi feita e foi feita em cima de que a caixa d'água velha antiga mas maravilhosa essa caixa d'água mostrar aqui para o nosso povo a gente olha essa caixa d'água pelo menos tem mais de 70 anos foi a primeira caixa d'água aqui do bairro que é a casa né primeira casa que foi a nossa gente deu tanta pena porque é são relíquias do meu pai da minha mãe né e aí a gente trouxe pra cá e fez já tem muito tempo né muito tempo na jovem que tá aqui aí de tanto colocar uma churrasqueirinha pequena em cima teve um dia que o globo sentou foi em cima né e eu avisava não senta que se vai quebrar não sei pafo quebrou quebrou aí lá e já veio aqui e fez essa obra de ar é só ainda falta né de lá não vou olha eu vou arrumar isso aqui tudinho vai ficar show de bola mas não tem mais carne não moço não vou botar agora a gente é muito bom então vamos lá tá minha gente olha é isso aí ó que você gosta brinca o tio quer pelo menos um dia minha maritaquinha tá ali não é ninguém pode ver não pode ver não opi vamos lá ver o carrinho de mão gente olha só ele tá desde de manhã né pia e ele tá todo bobo que ele arrumou o quarto hoje né olha olha como esse muita ginástica vai perder logo 100 gramas 100 gramas é nós agora olha com força é vamos fazer obra aqui vamos fazer a varanda né pia e aí pia tá ganhando quanto por hora nada muito bem nossa esses dois sacos foi o globo que carregou com joelho né eu também aí no outro olha sabe logo em cima bota ele que tem a beiradinha que eu tenho medo dele se machucar e estourou o cano hoje né para completar nosso churrasco mas mesmo assim deu certo olha olha agora você gente meus três homens olha meus três homens olha a pança desse cara jazui oi de bode vai rir não ria sorria você está sendo filmado quando ele começa a carregar peso que assim gente então é isso daí é isso daí pessoal é isso daí aí ó aí falou que era o último dia tá bom então amanhã é o último você só vai para casa amanhã amanhã a viúdia seis e meia hoje é penúltimo penúltimo é hoje amanhã é domingo meu menino linda Neto predileto 1 Netinho predileto 1 Neto predileto 1 É o que, pi? É o que? Tá na loja Não vou mostrar, não Isso eu não vou mostrar Sujou tudo, né, a perna da mãe Ele ainda vai lá limpar Olha, subiu ali, né Estourou aqui o cano Ele mete o pé na lama Isso, ó, tá limpando Olha, tadinho, né Tá imundície, né Esse vê por encomenda, minha gente Olha a situação E olha o pé de cajado Do Gok, da Dilullani Olha, gente, meu irmão vende, hein Você comeu, Pito? Parece que tem alguém roubando o cajado aqui em casa Pito, pega lá em casa É bem saudável, tem muito Tem pra mais de 100 Não, tem mais de 500 Vai dançar Oh, meu Deus Pegando ela escondida, né, gente? Olha, minha gente, aqui é assim, olha Já comeram e tá na fila, né? Porque aqui a gente educa os gatos, assim Que não são nossos, mas fica assim Na rua e vem, né? Tão bonitinhos Já ganharam muitos petivos Olha a situação, minha gente Ó, tudo na fila Tudo na fila do churrasco Olha que coisa linda Não são nossos Ele chega assim E já come petisquinho, né? Hum, tá achando ele lindo É, meu neném Já comece com força Julane Dá mais um pedacinho, né? Qual é o seu nome? É miau? Aham Gente, olha Aqui também tem um pezão Nossa Olha, olha o tamanho Mas tem mais de 10 dedos, né? Mas é pezão Julane Julane Quem? Essa marquinha de pezão de quem? Não sei Ainda não descobri Sim Todas as noites tá aí Aparece, mas Ainda não descobri Mas você não gosta desse pezão, não? Eu não Por quê? O Goco tem um pezão maior? Não, é menor Ih, neném Tu já comece com força, né, neném? E você nem mora nessa propriedade Não Ai Olha Aqui isso acontece Na casa da Islândia do Glauco Na chácara Olha Isso é um pezão com mais de 10 dedos Não É, meu amor Vão comer de novo Nossa Você mora onde, neném? Edilane Oi Você tem gatos? Só meu filho que é gato Imagina os gatos que aparecem aqui E teu marido não é gato, não? É A tua sogra não é gatinha, não? Sim Ai, minha E vem cá Esse pé Ela tá comendo Ó, vai comer Vai comer Vou mostrar tudo É, neném Tu come com força, né, neném? Quantos gatos aparecem que por dia ou por noite? Não sei, uns 5 e 6 E vocês criam gatos? Não Porque vocês não tem, né? Aqui é tudo aberto, minha recha Aqui é um ladrão, aqui não passa, né? Só foi um, acho, ali, né? O cara roubou na bicicleta, né? Você jogou dentro do balão Mas então, Islândia Essa marca desse pézão Ah, o que que é esse pézão, hein? Não sei te dizer Aparece aí todas as noites Mas eu ainda não vi quem que é Ai, tu dorme na rede? Não, né? Não Esperando o pézão Durmo na cama mesmo Eu fico lá em casa, minha filha Na rede? Eu durmo na rede, na varanda Esperando aquele pézão Lá em casa, minha filha tem o pézão Ai, dá vontade, assim, de ver o pézão, sabe? Mas você não vê? Não Ah, eu tô esperando ele há muito tempo Mas é o que, né? É Mas você acha assim E vocês podem ver outros, não? Mas você acha assim Eu com 60 anos, né? Sim Toda cheia de rugas, cheia de prega, né? Os fulôs, os jaranguinhos Então, tu acha que o pézão vai voltar lá na minha casa? Com certeza Sim, vai fazer o que? Não sei Me dá um pézão no meio da bunda Com certeza